Ah, que profanação, você! A pura heresia é imperdoável Porém, tu é um pecador que mais precisa de chão com chão Ah, isso é tímido, seu pai, que... A pura heresia é imperdoável Tô de saco cheio dessa merda Finalmente visual a sua altura, Cesar, um monstro completo Mas, vou ter que terminar o nosso encontro O problema não sou eu, é você Obrigado Tchau, tchau, tchau! Usa isso! Ah! Vou te dar um corpo sangrado Ah! 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 O que é isso?